O Núcleo de Atendimento ao Idoso, o NUAI, foi inaugurado em julho deste ano na Delegacia de Volta Redonda. Trata-se de uma sala no primeiro andar do prédio da Delegacia Legal. Mas esta pequena sala já faz diferença na vida de muita gente. Antes do núcleo ser inaugurado, a Delegacia registrava 16 queixas de idosos por mês. Hoje, já são 32. Dona Vera Lúcia usou o serviço e diz que teve um atendimento exemplar. Fiz a denúncia e fui bem recebida. Não demorou nem 10 minutos. Vera foi vítima de estelionato. Ela pagou por dois anos um homem que fingia ser contratado de uma empresa prestadora de serviços. E o dinheiro nunca foi entregue à empresa. Eu vi um rapaz recebendo a minha porta e eu pagava ele e pensava que a Procon que estava recebendo e ele estava ficando com o meu dinheiro. Este é o único núcleo de atendimento ao idoso do Estado. Além do atendimento diferenciado, as investigações também acontecem de forma mais rápida. Nos casos, por exemplo, de agressão. Nós buscamos um atendimento imediato. Ou seja, encaminhar logo uma viatura, a residência desse idoso, trazer o infrator à Delegacia. Porque a partir do momento que a Polícia Civil entra no circuito, já refreia qualquer agressão, qualquer xingamento, qualquer injúria, que o idoso possa estar sendo vítima. O delegado explica que atende idosos de toda a região sul do Estado. Entre os crimes mais registrados estão o de estelionato, furto e lesão corporal. O estelionato porque há pessoas inescrupulosas que visam enganar o idoso, desviar proventos de aposentadoria e acabam prometendo negócios muito vantajosos que se verifica que são fraudes. Igualmente em relação aos furtos. O idoso normalmente é mais desatento. E isso acaba fazendo dele uma presa mais fácil. E infelizmente a questão da lesão corporal acaba sendo praticada em regra no seio da própria família.